Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui na Arena do Grêmio. Amanhã tem Palmeiras e Grêmio. Nós vamos falar muito sobre Boca Juniors, principalmente sobre ingresso, mas a gente não pode esquecer que o Campeonato Brasileiro está caindo no nosso colo e que o Palmeiras tem chance de conquistar mais um título. E nós estamos aqui em Porto Alegre, pronto para um grande confronto contra um classificado ali, um jogo de seis pontos. Então amanhã vocês vão ver muito conteúdo aqui na Arena do Grêmio, nas Alamedas aqui da Arena do Grêmio. É bem legal o pré-jogo deles, porque é torcida amiga, a gente pode tomar uma cerveja com eles. É algo bem bacana. Confere aqui no canal, aqui é Parmeira, e também lá no Insta, arroba o Fabinho, você vê bastidores de tudo, tá bom? Mas agora eu quero falar sobre o jogo da Argentina, da Libertadores. Vamos lá. Primeiro, eu não quero aqui extravasar a minha alegria de ter conseguido o ingresso, porque de fato, rapaziada, a gente fica até meio emocionado, a gente que frequenta a estádio há muito tempo, eu viajo. A minha primeira caravana, a primeira viagem pelo Palmeiras foi em 2005, nós estamos falando de quase 20 anos. e assim, a dificuldade de você conseguir um ingresso por um jogo importante é muito grande. E aí a gente é que vai pra Pereira, com 50 pessoas no estádio inteiro, vai pra Paraguai, vai pra um monte de lugar aí que a gente sofre, pra estar lá acompanhar a Sociedade Esportiva Palmeiras, onde poucos conseguem. Não é porque ninguém quer ir nesse jogo. Não é, eu não vou ser hipócrita de falar, ah, mas nesse aqui ninguém quer ir. Não, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu jogo pra ir, não cabe a mim a julgar. Mas eu tô muito feliz, porque eu tô há semanas sem dormir, com medo de não conseguir realizar o meu sonho de assistir um jogo de Palmeiras e Boca Juniors na La Bombonera. Pra quem é fã do futebol, sabe que isso é um sonho de criança. Todo mundo cresceu com o sonho de assistir um Palmeiras e Boca Juniors, ou um seu time contra o Boca Juniors na La Bombonera. E eu consegui o ingresso, mas eu não vou aqui comemorar muito, porque tem um monte de gente que não conseguiu. Eu diria que milhares de pessoas não conseguiram. Se a gente colocou 22 mil pessoas em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, no Mundial, e 14 mil no Uruguai, quem dirá na Argentina? Quem dirá caso a gente vá pra uma final de libertadores? No Rio de Janeiro. Então assim, a dificuldade, ela é imensa. O que dói não é ver amigos, não é só ver amigos que não conseguiram ingressos, mas sim a forma como que o torcedor que acompanha o Palmeiras há muito tempo e a todos os jogos, teve com essa partida. Gente, a Mancha Verde, as torcidas organizadas, o Ateparmeira, movimentos que estão Brasil afora sempre acompanhando o Palmeiras, eles não têm que ter, assim, ingressos de grátis, há prioridade 100% pra eles, mas tem jogos, galera, que não é somente a presença física. Se a torcida do Palmeiras, barra, Mancha Verde, torcedores que sabem defender o clube como poucos, não estivessem, por exemplo, no Uruguai contra o Penharó, salvando crianças, idosos, mulheres, poderia ter causado uma tragédia. E na La Bombonera é algo um pouco parecido, é um ambiente hostil demais, é uma semifinal de Libertadores, talvez o maior clube rival do Palmeiras fora do futebol brasileiro, é a Boca Juniors na Argentina pela uma semifinal de Libertadores. E o palmeirense, que está em todo jogo, não teve como pagar esse ingresso, ninguém quis gratuito, ele não teve como pagar esse ingresso. muitos que foram em todos os jogos, não conseguirão ir pra esse jogo da Argentina. Muitos com passagem comprada, ou caravana já reservada, não vão conseguir entrar no estádio. Você já imaginou como vai ficar aquela Argentina com tamanha quantidade de palmeirense sem ingresso? De novo, nós levamos 22 mil torcedores palmeirenses pra Abu Dhabi, mirar dos árabes, do outro lado do mundo, 14 mil pro Uruguai, quem dirá, pra Argentina numa semifinal aqui do lado. É triste, porque o Palmeiras destinou, segundo informações, 1.300 ingressos para um sócio avante, nenhum para as suas organizadas, e aí está um erro, um erro ridículo. A gente tem que ter... Enfim, e o restante foi pra conselheiros e agências de viagens, né? Dizem as más línguas também que o Boca Juniors queria fazer uma troca. Não sei se você sabe, mas existe uma lei de reciprocidade no futebol sul-americano e no brasileiro. É assim, vou citar um exemplo de cada lado. Palmeiras e Atlético Paranaense. Jogo de ida. Se o Atlético Paranaense colocar 500 reais pra visitante, o Palmeiras vai colocar 500 reais o visitante. E vice-versa. Quantidade? A mesma. O Boca, segundo algumas informações, ligou pro Palmeiras e falou assim, eu libero 4 mil ingressos pra torcida do Palmeiras desde que vocês liberem 4 mil ingressos pra nossa torcida também. Não foi aceito. E o Palmeiras, então, destinou apenas 2 mil lugares pra torcida do Boca, que também só destinou 2 mil lugares pra nós. Triste, porque poderíamos fazer uma festa muito maior do que nós vamos fazer. mas nós vamos fazer. Queira quem entrar ou não, nós vamos fazer a maior festa de uma torcida fora do estádio, talvez com exceção ao Uruguai, porque nós calamos a torcida do Flamengo. Bom, enfim, força a quem não conseguiu ingresso ainda. Mano, o que eu indico é F5, tenta pra caramba, tenta pra caramba. Uma hora ou outra pode alguém cancelar, dar erro no cartão. Aconteceu com um amigo agora há pouco, já tinha acabado o ingresso. Só porque no F5 ele conseguiu, tá bom? Bom, falando sobre Bruno Henrique, que pipocou muito essa notícia aí. O Palmeiras estaria interessado e de olho em Bruno Henrique. E eu falo pra você, eu estaria de olho em uma Ferrari. Sim, passei aqui em Porto Alegre e vi um carro vermelho, muito bonito, numa loja vendendo. e eu tive interesse. Só que o interesse acabou quando eu vi que eu não tinha condições de pagar. E o Palmeiras, meu amigo, não tem condições de pagar no Bruno Henrique. Então, rapaziada, eu não vou cair nessa, apesar de ser uma informação de dois jornalistas bem influentes, que sabem muito, né, Bruno Andrade, André Hernan, mas eu não vou cair nessa de Palmeiras estar negociando com o Bruno Henrique. Cairia como uma luva, um baita de um reforço pro ano que vem, porque tá em término de contrato com o Flamengo, a crise lá tá se instaurando, mas eu não vou cair nessa. O Palmeiras não tem condições alguma e não é financeira, porque dinheiro nós temos, mas administrativamente ou de planejamento para contratar um jogador do custo de Bruno Henrique, que tem um mercado muito grande aí, tá bom? Enfim, desculpa prolongar, deixa o seu like aí pra fortalecer esse sistema, acesse aí nossas redes sociais, porque amanhã tem Grêmio. Repito, a gente aqui não vai só pra passeio. Argentina vai ser muito legal, a gente assistiu o jogo, é guerra, a gente faz uma, conhece uma cultura diferente, mas nós estamos aqui, quarta-feira, porque amanhã tem brasileiro, não é só Libertadores que interessa não, amanhã é jogo de seis pontos, jogo importantíssimo. grande abraço. Grande abraço! Tchau! Tchau!